Mais um novidades da loja, eu e com essa pessoa sorridente, tá virando o cara da Gametechzone, simpatia pra todo mundo, orgulho gamer, orgulho gamer, e hoje o que a gente trouxe aqui? Tem uma grande quantidade de acessórios, né? Bom, hoje tem aí uma quantidade bacana de itens diferenciados. Bora então, bora pros portáteis. Ok, vamos pro portáteis primeiro. Bom, pra quem coleciona DS, essa versão Lima aqui é japonesa, ela tá linda, né? E com aquele precinho, né? Você vai ter aqui de brinde o case, mais o carregador e o bendito DSi por R$199,90. Bonita. Bonita essa cor, né? Bacana. Nunca tinha visto ela. A única observação é que dessa região você não consegue alterar o idioma. Ah, sim, sim. Mas... Mas pra quem é colecionador, ou quer um DS diferenciado, tem essa. Que cor que é? Lima. Verde Lima. Verde Lima. Então pra você que é um DS diferenciado verde Lima, já tem aqui R$199,90. Que mais? Um ano de garantia aí no console. Um ano de garantia. Bom, aqui nós temos um outro DSi na caixa. Caramba, na caixa. Usado isso aqui. Usado também, né? E com o brinde nós colocamos uma case. Também esse tá R$299,90. Exatamente. Pô, legal, hein? Pritinho na caixa. Show. Que mais? Bom, e temos também aí, atendendo a pedidos, né? Um 3DS. Esse daquela primeira geração, né? Esse daí é um Flamehead. Bonito, hein? Na caixa tá inteiro? Com tudo dentro, manualzinho, tudo? Interíssimo, cara. Completo. Você que fica mais na parte da loja, você acha que mesmo com... Com essa, tipo, mesmo tendo Vita ou Switch se tornando agora um portátil e também um console de mesa, você acha que esse portátil tem esse 3DS ou DS que já virou abaixo? O 3DS, você acha que ainda vende, roda bastante? Com certeza, cara. A biblioteca deles é bem interessante. Bom, o DS, ele revolucionou, né? Nessa questão de portátil, muitas franquias se estabeleceram nele, né? E no 3DS agora é só a evolução disso. Lógico, chegou o Switch. Mas, pra quem ainda não conhece, vale realmente aí o investimento, porque é um console bem bacana. E teve, inclusive, um cliente amigo nosso, que ele tinha o 3DS, aí entrou um 2DS aqui, aquela ediçãozinha com contorno azul. Isso, o New 2DS. Isso, que a gente, inclusive, até mostrou em um dos vídeos e ele trocou, né? Ele entregou o 3DS pra gente pra bater no valor do New 2DS. Aí você vê que a coisa do portátil ainda... Sim, é muito forte, né? É, tem um giro bastante, tem um giro bastante. A galera fica maluca quando entra o DS, essas coisas. Inclusive, o 2DS também, a gente, teve um cara que ligou pra gente querendo um na caixa, ou aquele azul que a gente... Sim, sim, aquela primeira edição do 2DS. Isso, ainda, mesmo assim, mesmo, ah, mas tá antigo, já saiu da moda... Não, a galera ainda tá atrás, ainda mais se é colecionador, se é edição especial, a galera... Sim, tem muita lenha pra quem não... Tem, tem bastante. O que mais tem aí? Bom, saindo um pouquinho, então, dos portáteis, temos aqui alguns acessórios. Os jogos, pra quem ainda usa muito o PS3, jogos que usam a PSI ou até mesmo os movies, são bem interessantes. Até pro público infantil, né, cara? Pô, R$49,90? Sim, PSI usada, R$49,90, um precinho bacana. Eu acho o design dele muito bonito, né? O design dele é muito... A Sony, essas coisas, o design de acessório, eles arrasam. O que mais? Bom, um outro acessório não muito conhecido é pelos mais jovens. Esse, esse, quando a gente tava montando, você pegou, aí eu perguntei, mas o que que é isso? Que porra é essa? E você parou pra explicar, eu achei fantástico, achei, né, explica aí. Bom, pra quem não conhece, esse acessório é do Master System, é o Rapid Fire. Cara, ele era interessante nos jogos de nave. Porque hoje é muito fácil você programar, né, configurar pra apenas segurar o botão de tiro e ele disparar ininterruptamente. Sim. Antes não tinha esse boi não, cara, você tinha que gastar o dedo. E no Smash Button? Mano, esmaga. Esmaga o bichão lá e pra você conseguir, além de tudo, desviar, né, ter concentração pra ir se desviando dos outros tiros dos inimigos. Aí foi que, né, desenvolveram exatamente esse acessório que faz essa função. Aí um vai no console e o outro vai no controle, é isso? Exatamente. Ah, tá, entendi. E aí é... Que é só pra mudar a configuração do botão pra você ficar segurando, o galera ficar... Basicamente isso. É pra achar o objetivo. Entendi. Eu conheço alguns jogos que ia funcionar esse bastante também. Atuais, inclusive. Só que eu não quero falar pra não causar intrigas aqui. Mas Dragon Ball FighterZ é um deles. Olha... Mas é polêmica, tá? Smash Button é um negócio de polêmica. Que massa? Bom, temos também... Cara, esse acessório muito importante aí pro Nintendo 64, né, cara, que é o Rumble Pack. Uhum. Basicamente ele faz o controle trepidar. Sim. Um tempo onde isso aí era o máximo, né, da interação aí com o jogo. Tem uma pergunta... Pergunta pros universitários. Qualquer jogo que você colocasse ele ia trepidar ou... Alguns jogos. Só alguns, não são todos. Sim. Entendi. Aí você coloca a pilha aqui... Isso. Duas pilhas palito. Uhum. Em determinados momentos você vai sentir... Entendi. O controle vibrar. O Rumble Pack. Exato. Fantástico. Esse tá um precinho bacana. R$34,90. Legal. Detalhe que ele tá sem a tampinha de pilha. Mas tá funcionando. Ok. Show. Temos mais coisas aí. Sim. Sempre nos perguntam de controle de Nintendo. Ó. Na minha opinião, esse... De todos os controles do Nintendo, eu sempre achei o do Super Nintendo sempre mais bonito. O Super Nintendo, o Famicom... Mas as coresinhas do roxo, eu sempre achei ele o mais bonito. É. Eu sempre achei o mais bonito. Verdade. Inclusive, o 64 eu acho esquisito. Apesar de achar... Olha as diferenças. Eu acho esquisito. Não tem como... Ninguém tem três braços pra jogar o negócio. Mas... Bom. As cores são bonitas, mas eu ainda acho o do Super Nintendo, eu não sei. Pra mim, ele é confortável. Sim. Mas essa versão das cores roxas, eu acho fantástico. Exato. Porque antes ele era até melhor, porque a nossa mão era menor. É, sim, sim. E a proporção... Nós conseguimos nos divertir por mais tempo. Mas ele ainda continua... É nostálgico, né? Bem bacana. Quanto que tá isso daí? Cara, R$129,90. Só temos uma peça, tá? Original. E tem garantia? Três meses daqui, então. Bom, três meses de garantia um usado pra esse preço ainda. E aí você já sabe, tudo isso que a gente já mostrou até agora, você vai vir na descrição aqui embaixo do vídeo, vai tá lá o link, né? E aí você vai entrar lá, vai te jogar na página desses produtos e aí você vai poder garantir eles pra você. Então, corre lá. Mas calma, termina de assistir o vídeo. Aí vai que aparece outra coisa aqui. Vamos ver o que mais tem aí. Um outro controle que também, eventualmente, o pessoal pergunta, que agora nós temos, é o do Phantom System. Lembra o do Mega Drive, porém, é de um clone de Nintendo. Eu acho ele muito bonito. Exato. Gradiente. Muito legal. Muito legal. Temos também uma peça. Esse daqui R$99,90. É isso aí. Garantia. Bom, eu não vou reclamar porque o Alex Caldoni, ele quer reclamar quem coloca o preço. Mas, bom, é, eu já sei que coloca o preço, mas quem é que mais? Chega de controle, né? Chega de controle. Bom, temos aqui, vamos pro nosso item premium. Pô, isso é legal. Esse, esse é legal. Esse daqui também é usado. O cara, eu acho que não tava usando mais, ou foi pra nova geração. Sim. Esse daqui funciona pra Xbox, PS3 e PC, correto? Exato, cara. Ele é um Astro A40. Dá pra abrir ele aí? Com certeza, meu amigo. Vamos fazer um unboxing. Um unboxing. Pronto. Bom, aqui está. Esse é o fone gerado A40. Pô, esse controlezinho aqui, cara, você consegue mixar o som do jogo com o som da sua voz também. E ele é bem bacana. O isolamento acústico, né, dele. Ele não é daquele que descasca, né? Exato. Muito bonito ele. E aí, como é que funciona? Você vai plugar um dos cabos do fone nesse... Na caixinha. Na caixinha, nesse controlezinho aqui. Sim, que tem algumas. Ah, aqui. Tem geladas. E o resto vai tudo no console. No console e no PC. No console. Aí aqui é do... Você vai controlar o jogo. Sim. E aqui você vai entre o jogo e os temas da sua voz. Sim. Legal. Bem bacana, cara. Muito legal. Cara, item premium. E quantas centenas aí? Ah, só a bagatela de R$749,90. Garantia? Lógico. Tem pra perguntar pra ter certeza, né? A caixa, eu compraria pela caixa. Porque eu sou uma pessoa que... Eu adoro caixa. Adoro embalagem dos negócios. Também. Só não tem espaço, mas eu gosto. É, pois é. A embalagem pra mim acaba... Alguma sendo mais legal que o produto. Esse eu compraria fácil. A embalagem já me ganhou, já. O que mais que a gente tem aí? Bom, vamos deixar pra de lado. Deixa aí, senão você vai tomar porrada. Aqui está em jogo mais um acessório que é bem interessante. Ele é interessante e ele tem história. Tem. A gente pegou ele do Bruno Carvalho. Diz a lenda... Diz a lenda é a história... Acredito, o Bruno falou. Pois é, uma história talvez nunca se sabe verídica. Que ele conseguiu... Numa... Do... Alok. Do Alok. Que conseguiu uma disputa com o David Guetta. E o Deadmau... Maus ou Deadmau5, nunca sei falar o nome dele. Mas é esse daí que vocês sabem mesmo. Ah, mas o Bruno falou, eu acredito, cara. O Bruno falou, eu também acredito. É, isso aqui é o Alok aprendeu... Isso, o Alok aprendeu aqui. O Alok aprendeu aqui, jogando DJ Hero, que é muito, 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 muito legal. Muito legal. Eu já joguei uma vez e ele é muito divertido de jogar. Bando completo aqui. Então, vai ter a mesa mais jogo. Show. Show. Com set list de músicas bem legal. Show. E o melhor é o preço, né, cara? Quanto é que tá? 119,90. DJ Hero 1. Quanto que tá? 119,90. Direto do Alok. Tem as impressões digitais do Alok e você tá vendendo 119,90. Exato. Não, mas assim, você teve que encarecer um pouco, porque além do Alok tem as digitais do Bruno Carvalho. Por isso que eu encarecei o outro Bruno Carvalho. Ah, entendi. Tava mais barato. Aí você colocou mais caro por causa do Bruno Carvalho. Eu vou confessar, eu apaguei o do Alok e pedi pra que o Bruno, né, tocasse. Tocasse, abençoasse. Exato. Entendi. Então, se você quer ter o DJ Hero do Bruno Carvalho, você vai entrar no link aqui embaixo e vai garantir o DJ Hero do Bruno Carvalho. Não é do Alok, é do Bruno Carvalho agora. Que massa? Bom, chegou também, ué, DJ Hero 2. Esse aí não é do Bruno Carvalho. É isso, nem do Alok. Nem do Alok, nem do David Guetta, não. Qual que é a diferença do 2 pro 1? Basicamente é o jogo, que tem outras músicas e um pouco só de mudança na mesa. Ah, o estilo da mesa muda um pouco, né? Pouquinho, pouquinho. Pô, muito legal. Eu não cheguei a jogar na mesa do 2, eu joguei nessa mesa aqui do 1. Bom, e é muito divertido. A 2, acredito que tenha se aprimorado. Até a embalagem inteira tá menor, né? Sim, sim, sim. Tá bem mais chuta. E quanto? Cara, esse R$139,90. Porra. Barato. Fantástico, fantástico. Esse o Bruno tocou também. Esse o Bruno tocou? Tocou. Porra, fez show lá no Aladinha, tudo mais legal. Show. É isso? Bom, dos itens que nós separamos, exclusivos aí do vídeo. Ótimo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Tudo isso já tá no site, tá cadastrado. Então, você vai entrar no link aqui embaixo e você vai conseguir adquirir todas essas e muitas outras coisas que tá lá. A gente tem... Bom, nem dá pra contar quantos produtos a gente já tem de usado aqui, né? Certo. Entre jogo, console, acessórios que a gente mostrou um pouquinho pra vocês hoje, portáteis, jogo de portátil, perfume, também tem perfume, mas não é usado. Mas não é usado, são os perfumes do Street Fighter, que a gente já mostrou aqui, inclusive, eles estão na promoção. Assim como outros produtos também estão na promoção. Você vai entrar lá, vai entrar na parte da liquidação. E aí você clica lá e vai aparecer todos os produtos que estão na liquidação. Entre eles tá PlayStation 4, tem os perfumes, tem... Controles. Sem controles. Então, você vai entrar lá, você vai ver um monte de coisa, um catálogo fantástico lá em promoção. E, claro, se você quiser vender o seu produto usado ou trazer o seu produto usado pra bater em algum produto novo, você pode fazer isso também. Inclusive, tá chegando a Fira dos Pássaros. É, cara. Agora vai ser esse sábado, dia 9, hoje é dia 7. 7 de março. Março. 7 de março. E vai ser agora dia 9 com a... A gente chamou de Rosinoli pra vir aqui. Tiago Zinoli, cara. Cara é bom. Meu, entra no Instagram dele, tá aqui, ó. Arroba Tiago Rosinoli. Segue lá porque ele faz umas artes fantásticas. Arte fenomenal, cara. E aí, o negócio vai ser o seguinte, vai funcionar. Os primeiros 20 clientes que comprarem acessório, console, ou o que for, e quiser que o Rosinoli estilize pra você do jeito que você quiser. Ah, eu quero o estilo do, sei lá, eu quero fazer do Calfdure. Vai lá, vai... Aí como você... Você vai passar a ideia pra ele, vai fazer na hora pra você. Ah, eu quero uma coisa, eu quero, sei lá, Alex Kidd. Spider-Man. Spider-Man. Fazer o que for. Ele vai lá e vai... Ah, eu quero do Mickey, que ele já tá manjado de fazer Mickey. Então, você vai lá, ele vai estilizar pra você gratuitamente, não vai ter nada, são os 20 primeiros. E quem sabe, a gente abre uma sessão pra mais alguns aí, nunca se sabe. Vamos ver como é que vai ser essa movimentação toda. O patrão ficou maluco, não é? Você vai trazer alguma coisa pra ele customizar? Lógico. Eu já tô separando alguma coisinha lá pra ele customizar, acho que eu vou trazer na Super Nintendo. Mas vamos ver se dá tempo, né? Mas segue lá, tá aqui o Instagram dele, já passei pra vocês. Confere, porque o cara, ele faz uns Mickey estilizados. Além disso, ele não faz só os Mickey, ele faz outras coisas também, ele faz outras artes. E ele tem arte em Nova York, em um museu de Nova York, muito, muito grande. Na CCXP, né? Ele fez um exclusivo. Isso, na CCXP ele fez um exclusivo, ele fez um Mickey aranha, um homem aranha. Eu acho que um metro e sessenta, se não me engano. Fantástico. Tem o Nelly Burger, que é do Deadpool, que ele fez faz pouco tempo. Teve um que tava rodando, acho que tá no Shopping de Guarulhos, que é um Mickey homem de ferro, também de um metro e sessenta. Então, meu, segue o trabalho dele, é fantástico. E ele vai tá aqui pra poder customizar um acessório ou um console que você conseguir adquirir aqui com a gente. Então, as possibilidades de arte pra ele são infinitas. Então, é pra vocês se divertirem. E traz o seu console, né? Traz o seu console, o seu jogo, o seu acessório, pra você vender ou não precisa trazer. Você vem aqui pra adquirir coisa nova pra sua coleção, pro seu estoque aí de games. Beleza? Algum recado final? Não, já falei tudo? Boa, tudo. Você não deixou pra falar nada. Ah, desculpa. Da próxima vez o roteiro eu aumento pra você. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Então, gente, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Até. Tchau.